Testei dois acessórios pra te ajudar na hora de limpar a grelha. Acompanha comigo o vídeo até o final e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu joinha e compartilha com os amigos. O resultado é incrível! Fala, nossa chasqueira! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu trago dois acessórios pra gente testar na limpeza da grelha. Tô super curiosa pra saber como é que vai ser o resultado. Um deles é uma pedra que promete tirar todas as sujeiras da grelha e também do fundo das panelas. E esse outro aqui é uma escova de aço que liga a furadeira também pra fazer essa limpeza. Bora ver se funciona? Então esse daqui é só acoplar a furadeira, que eu não faço a mínima ideia de como funciona isso. Ó, porque deve ter alguma chavinha aqui pra grudar. Maridão, por favor, viu? E esse daqui é só passar realmente, só esfregar e acho que ela vai se desfazendo junto com a sujeira. Então vamos ver como é que faz. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.